Boa tarde. Boa tarde. Como é teu nome todo? Carlos André da Silva. De que série tu és? Terceiro ano lá. Ô Carlos, me diga uma coisa, o que você, pra você, o que representa a educação? A educação hoje é fundo na vida, tanto pra emprego quanto pra vida. Carlos, você pensa em fazer alguma faculdade, algum curso? Sim, isso. Qual, assim? Hoje estou procurando faculdade de música. De música, né? Você gosta de música, né? Como é que você se imagina daqui a 20, 25, 30 anos, na sua vida profissional, na sua vida familiar, vendo esse vídeo mesmo, assim? Na vida pessoal, eu procuro sempre buscar meu objetivo, assim, ficar bem na vida. Muito obrigado, Carlos. Nada. Valeu mesmo.